A reta final de 2015 pôs em polos opostos Sporting e Futebol Clube do Porto. Os Leões perderam a liderança com a derrota frente à União da Madeira e saíram da Taça de Portugal, eliminados pelo Sporting de Braga. Ao contrário dos Dragões, que continuam na prova, ao mesmo tempo que defendem o estatuto de única equipa invicta no campeonato, viajando para Alvalade na condição de primeiro classificado, com mais um ponto que o rival. Vamos com a vontade de conseguir os três pontos e de ampliar essa vantagem. Essa é a nossa vontade, vamos com as nossas ganas. Não vai ser fácil, porque o Sporting é difícil que perda três jogos importantes consecutivos, leva dois, e é difícil que todos os três poda perder, pois é um equipe forte, mas nós vamos com essa vontade. E, evidentemente, a estas alturas de época decisivo não há absolutamente nada, mas sempre é mais decisivo para o que está atrás que para o que está adelante na tabla clasificatória. Nós vamos focados em fazer o nosso trabalho, em fazer um bom jogo e em ir com as ganas de ser protagonistas no campo de um bom equipe, como é o Sporting. Se um clássico por si só já apimenta o país, então, quando se enfrentam primeiro e segundo classificados, a tensão redobra. Seria obviar a realidade, saber que estes jogos sempre têm uma connotação um pouco maior que os três pontos, e nos aceitamos nesse aspecto, e somos conscientes disso, e vamos com muita ilusão, com muita ambição, com muitas ganas, insisto, o primeiro é fazer um bom partido, e superar a um rival no seu campo, sabendo que não vai ser fácil, viram de falhar em dois jogos consecutivos, importantes, e, logicamente, eles também tratarão de tentar arreglar os erros que haviam podido cometer, como todas as equipas. E nós vamos tratar de tentar sacar proveito de nossas virtudes e dos defeitos que eles possam ter, como fazem todos os equipos em todos os jogos. A receita do Lopetegui passa por fazer um jogo praticamente perfeito em Alvalade, sustentado na promessa de um Futebol Clube do Porto com toda a força e vontade do mundo para vencer o Sparting. Sempre he dicho que se essa palavra nos diera um gol, ela comprava, mas não é assim. E nós temos que mostrar, essa palavra tem que mostrar no campo, depende do que tu faças no campo, falar aqui de quem é ou quem não é favorito, é gratuito, absolutamente gratuito, não é real. Depois do jogo, é o que te marca o que tu mereces conseguir em cada partido. Quanto a Jorge Jesus, Julen Lopetegui garanta que estando a trabalhar e caso haja tempo, vai cumprimentar o técnico do Sparting, já sob a nomeação de Hugo Miguel, para arbitrar o Clássico, o técnico do Futebol Clube do Porto é perentório. O único que lhe puedo desear é um feliz ano e muita suerte, muita suerte, pouco mais, puedo dizer a esse respeito, mais o que mantém a confiança e igual que é um jogo importante para os equipos, também é um jogo importante para os equipos arbitrales, sem nenhum tipo de dúvida. Maxi Pereira, Martins Indi, Brahim, Herrera e Danilo Pereira são as novidades na convocatória para o Clássico de Alvalade, que se joga este sábado, às 8h45 da noite.